Algo em ti O mundo onde não há ninguém Estamos os dois tão bem Podia ser sempre assim Talvez seja pequenino Esse algo que tu tens Ou tantos algos juntos Que passam de um algo a tudo Tudo o que eu não vivo sem Algo em ti Que foja ao sentido comum Não é simples como um perfume Não queima como lume E não se vê de algo algum Algo em ti Não foi feito para se decifrar É certeiro, veloz e matreiro Há tantas dores no peito Que até deve matar Talvez seja pequenino Esse algo que tu tens Ou tantos algos juntos Que passam de um algo a tudo Tudo o que eu não vivo sem Algo em ti Algo em ti Que me faz amar sem ver o fim Eu que nunca quis ser namorado Já me vejo casado Que foi feito de mim Talvez seja pequenino Esse algo que tu tens Ou tantos algos juntos Que passam de um algo a tudo Talvez seja pequenino Esse algo que tu tens Ou tantos algos juntos Que passam de um algo a tudo Tudo o que eu não vivo sem